E eu abra essa edição falando que os combustíveis tiveram mais uma alta nos preços. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o novo reajuste no valor da gasolina e do diesel que são vendidos para as refinarias. A alta da gasolina é de 7%. O litro do combustível vendido pela empresa para as distribuidoras vai passar de R$ 2,98 para R$ 3,19, um aumento de R$ 0,21. Já o litro do diesel que custava R$ 3,06 vai passar a ser vendido para as refinarias por R$ 3,34, um aumento de 9%. Esses reajustes já serão aplicados a partir desta terça-feira.